Olá, bom dia! A votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai ficar só para a semana que vem, depois do feriado de Páscoa. Hoje, parlamentares do governo e da oposição vão debater o texto da reforma na CCJ. Um teste genético pode evitar que pacientes em tratamento de câncer de mama façam quimioterapia sem necessidade. Um estudo realizado pelo Hospital Público Pérola Baiton, em São Paulo, mostra que 70% das pacientes em estágio inicial da doença não precisaram passar pela químio. Esse exame, infelizmente, ainda não é oferecido pelo SUS. A briga entre corintianos e são paulinos, que deixou pelo menos 14 feridos em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, levantou uma questão. Torcida única é mesmo a solução para a violência no futebol ou só leva as brigas para longe dos estádios? No r7.com você fica por dentro das opiniões de especialistas no assunto. Acessa lá. Tchau!